Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Para mais um gameplay de PKXD jogando na atualização, sim galera, o PKXD acabou de atualizar, estamos na versão 13.0, então bora jogar! Já estou aqui entrando no jogo pessoal, e pessoal eu fiquei o dia inteiro esperando por essa atualização, sério, desde a hora que eu acordei eu fiquei, será que já atualizou, será que vai atualizar? E saiu agora a tardinha, quase a noite já né, e agora vamos ver tudo que chegou de novidade, tudo aquilo que eu falei para vocês no jornal PKXD, nós vamos ver agora ao vivo e a cores. Bom, vamos ver aqui, PKXD e Update Girl, cadê você? Por favor, diga a nós tudo o que mudou. Está escrito assim ó, PKXD e Universe, Hello Kitty e Amigos, ai meu Deus que coisa fofa! Eu falei gente, eu falei olha ali o Kerop, que coisa mais fofa, aquele sapinho. Hello Kitty e seus amigos chegaram no PKXD em pacotes exclusivos, todos também podem ter papéis de parede exclusivos, entre no menu de sua casa e comece já a decorá-la com esses personagens incríveis. Aí também tem o posicionamento de móveis, que é uma coisa que eu já havia falado para vocês, que agora a gente vai poder fazer o parkour dentro de casa. Móveis agora podem ser posicionados no ar, gravidade não é mais um problema, é só usar o novo botão da interface quando estiver posicionando um móvel novo. Uma nova categoria de móvel chamada Formas Básicas, está disponível. O quão criativo você vai conseguir ser? E pets lendários. Pets lendários agora fazem parte do PKXD. Um novo tipo de pet pod também foi adicionado. Também reduzimos o preço dos pet pods, então aproveitem. Organização do inventário de pets. Se precisar liberar espaço no seu inventário de pets, você pode escolher se despedir de algum deles. Você ganha algumas moedas ao fazer isso. Mas cuidado, o seu pet irá embora para sempre. Ai gente, que dói. Eu sei, eu sei que a gente tem vários pets repetidos, mas nossa, era uma dó, né? Ter que se despedir de algum dos pets. Bom, vamos resgatar agora 200 moedinhas por ter lido aqui a atualização. E muito que bem. Meu Deus, eu estou muito ansioso para ver tudo agora, gente. Então, olha só, o Elito está aqui na minha frente. Tá, ele estava aqui na minha frente. Eu ia falar oi para ele. Bom te falar aqui. Oiê, oiê, Elito. E agora, o que eu faço, gente? O que eu faço? Estou até meio perdido. Já sei, já sei. Primeiro de tudo, eu vou entrar aqui na minha casa para ver essa nova maneira de colocar os móveis, né? Já entrei aqui em casa. Vou em customizar. E agora vamos ver. Nossa, gente. Nossa, gente. Está diferente. A parede está transparente. Que coisa top. Meu Deus, olha só que legal. Então, agora a parede não atrapalha mais a gente na hora de colocar o móvel, porque ela ficou transparente. Então, a gente tentar colocar alguma coisa flutuante aqui, só para eu saber. Já sei. Já vou colocar uma das novas formas geométricas. Meu Deus, olha só a rampa aqui. Incrível. Espera aí. Vou posicionar, então, a rampa mais ou menos aqui. Acho que aqui está bom. Deixa eu dar uma giradinha. Gira a rampa, gira a rampa, gira a rampa. E agora, onde será que é que a gente põe ela mais para cima? Será que é aqui? Olha só, gente. Dá para pôr voando. Ai, que top, gente. Olha que legal. Então, tá. Dá para pôr ela meio voandinho assim. Eu vou colocar só uma outra coisa. Deixa eu ver essa barra aqui. Ai, eu não fixei ela. Ok, ok. Vou fazer ao contrário, então. Vou pôr a barra. Vou dar uma subidinha na barra. Muito que bem. A barra está voando. Comprei a barra. Eu estou chamando de barra e não sei porquê. Isso é uma plataforma, Peter. Pelo amor de Deus. Isso é uma plataforma. E agora a rampa. Rampa rosa. Muito que bem. Agora vem a rampa rosa. Será que eu pus na altura que vai dar certo ali para a nossa plataforma? Eu acho que não, né? Não, acho que dá. Acho que dá. Pronto. Comprei ali. Então agora temos uma plataforma e uma rampa rosa. E aqui... Olha que legal. Meu Deus do céu. Que top. Agora a gente pode posicionar a câmera de uma maneira que a gente consiga ver melhor. Nossa, sério. Vai ser muito top agora customizar as nossas casas com esse novo método, né, gente? Paredes invisíveis. Poder aproximar aqui a câmera. E ainda com os móveis que podem flutuar. Ok. Vamos fazer o teste. O Elito entrou aqui em casa também. Vamos ver se vai funcionar aqui a plataforma. Rampa e plataforma. Gente, que da hora. Ai, meu Deus. Eu já tô pirando. Vocês já pensaram nas milhares de possibilidades que a gente vai ter agora para poder fazer muitas coisas legais dentro de casa? Sério. Meu Deus, meu Deus. Eu não quero nem pensar agora. Porque depois eu vou fazer um vídeo só customizando a minha casa com esses novos móveis. Se é que dá para chamar de móveis, né, gente? Então tá. Vamos pensar o que mais temos. Ah, é, é. Temos também a parte aqui, ó. De pacotes. É aqui, gente. Olha só que fofura. Pacote Sun Hill. Três personagens fofos. E aí a gente clica aqui em ver ofertas. Daí custa R$29,90 para ter o pacote da Hello Kitty. Que é muito fofo. Vem com fone de ouvido, roupinha, sapatinho, bolsa, boneca. Será que dá para carregar essa boneca? Ou será que só fica de enfeite no quarto? Eu acho que fica de enfeite. Tipo, ah, igual aquele gatinho e aquele cachorrinho que é bem grandão, né? Que fofo, gente. Olha aqui, ó. Tem até a cama e o papel de parede. E agora esse daqui que é do Betis Maru. Olha só, gente. É muito fofo. É um pinguim, tipo, mal-humorado. Já pirei nessa coisa aqui do pinguim. Já gostei também. É R$29,90. E o que mais? Olha só, do Keropi, gente. De sapinho. Meu Deus, que fofo. Sério, sério. Eu amei esses pacotes aqui. São muito fofinhos, muito fofinhos. Depois eu vou pensar qual deles eu vou comprar. Daí eu mostro aqui para vocês, beleza? Então agora, deixa eu voltar. Deixa eu ver tudo o que tinha na atualização. Bom, tinha esses novos móveis que eu já coloquei aqui para demonstrar. Tinha também falando dos pacotes. Que eu já mostrei ali também cada um deles. E agora só falta mostrar os novos Pet Pods. Então bora nessa. Estou indo agora lá para o Pet Shop. Eu ia falar para o Playground, mas é Playground mesmo, né, gente? Eu vou para o Playground. Eu vou pegar um novo Pet Pod. E vou ver também como é que faz para a gente poder trocar os repetidos. Porque se for parar para pensar, gente, quanto mais Pets a gente tiver, melhor. Isso é muito legal. Só que se a gente tiver muitos do mesmo Pet, não tem muita graça, né? Eu acho que o legal mesmo seria ter um de cada. Ou no máximo dois de cada. Para ser o macho e a fêmea. O menininho e a menininha. Quando tem assim, tipo, sete jacarés, igual eu tenho. Eu acho que é jacaré demais. Para uma família só. O que vocês acham? Eu acho que eu vou dar uma arrumadinha aqui. Se tiver algum Pet muito repetido, eu acho que eu vou colocar eles para a troca. Parece que a gente ganha moedinhas, né? Então agora vamos ver cadê a nova categoria. Tá aqui. Esse daqui é o Pet Pod normal. Pet Pod super. Aqui, gente, olha isso. Pet Pod mega. Então aqui a gente já consegue ver. Comum 0% de ser. Incomum 22%. Raro 35%. Épico 31%. E lendário 12%. E custa 6 mil moedinhas. Aqui dá para ver quais são os pets que eu já tenho nas suas evoluções, né? Eu preciso evoluir, inclusive, muitos pets, né? E aqui já aparece as silhuetas dos novos pets lendários. Meu Deus. Isso é muito legal. Eu vou fazer o seguinte agora. A turma está bem animada. Vocês perceberam que a turma aqui está... Acho que está todo mundo muito ansioso para pegar um pet lendário. Então eu vou pegar um aqui, ó. Pet Pod mega. Um amiguinho espero por você dentro do Pet Pod. Então comprei. E agora está lá na frente da minha casa. Vou correndo para lá. Vou correndo para lá. Será que dá para abrir com gemas, gente? Será que eu vou conseguir abrir com gemas? Estou até perdido. Onde que sai mesmo? Ah, é aqui, né? Deixa eu ir agora correndo lá para frente de casa. E eu vou ver se dá para abrir com gemas. Porque, gente, você já pensou? Se já vem um lendário? Porque pode ser que venha um normal, claro. E se vier um normal, tudo bem, gente. Porque é meio que sorte, né? Mas eu queria muito que já viesse um lendário. Então estou correndo aqui agora para frente de casa. Vou ver se já dá para acelerar o processo dele de chocar com as gemas. Mas se não der, tudo bem. A gente espera, né? Estou chegando aqui agora na frente da minha casa. E outra coisa que eu quero fazer também é se dá para a gente reorganizar ali como eles falaram que daria, né? Tipo, para reorganizar todos os repetidos. Para que a gente tenha mais espaço para a chegada agora desses pets lendários. Estou chegando agora aqui na frente de casa. Deixa eu ver onde ele está. Está bem aqui, gente. Olha isso. Olha só. Esse pet pode estar bem diferente mesmo. Daí eu clico aqui nele agora. Ah, para acelerar dá sim, gente. Custou 89 gemas. Então eu vou acelerar aqui. Vamos ver qual é o pet que vai ser daqui. Ai, que frio na barriga, gente. Meu Deus. Espera, espera, espera. Abrir agora. E olha só o novo pet pod mega. Nossa, ele é muito legal. É muito top. E vamos ver qual é o pet que vai ser daqui. Um hipopótamo. Ok, ok, ok. Um hipopótamo raro e tímido. Nossa, porque eu queria. Gente, e o que vocês acham da gente ir lá de novo, hein? O que vocês acham da gente ir lá de novo? Ah, vai que a gente dá mais sorte. Peguei o teleporte. Até rimou. Mais sorte com o teleporte. E eu vou tentar mais uma vez. Eu queria que já viesse um lendário, né? Sabe como é, né? Vamos tentar. Eu não sei se eu vou ter gemo o suficiente. Espero que já venha um lendário agora. Ia ser bem legal, né? Se já viesse um lendário agora. Mas eu espero que eu consiga pelo menos nesse gameplay. Vamos agora, mais uma vez, pegar o teleporte e tentar chocar esse pet pod. Até rimou mais uma vez. Tô aqui, tô aqui. E agora, pessoal, vamos acelerar de novo. Ai, meu Deus, que frio na barriga. O que vocês acham que vai ser daqui? 3, 2, 1. E... 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 Triceratops épico! E, galera, eu acho que eu não tô com sorte. Eu queria tanto um lendário. Mas, gente, gente, é difícil. O próprio nome já diz. Ele é lendário. Ele é uma lenda. Eu acho que vai ser difícil mesmo a gente ter um pet lendário. Bom, calma, calma. Eu ainda tenho algumas gemas. Então, eu acho que eu posso tentar, né? Pra que venha um lendário. Tô vindo aqui, então. Ai, meu Deus. Só 12%. É só 12%, né, gente? É, realmente, eu acho que é pouco. Bom, vamos ver, vamos ver. Agora, eu já cliquei aqui. Deixa eu ver de novo. Quanto que é... Qual é a porcentagem? Ah, não aparece. Porque já tem um lá na frente. Eu posso chocar aqui. Eu não preciso ir até lá em casa. Olha isso, gente. Olha que legal. Eu nem sabia. Tipo, é só clicar ali. E agora eu me desejo em sorte, gente. Eu vou checar ele aqui mesmo. E, e, e... Triceratops, gente. Eu não acredito. Eu queria tanto um pet lendário. Eu achei que seria fácil. Mas eu acho que apenas 12% é pouco, gente. 12%. Eu acho que é uma probabilidade muito baixa. Vamos tentar de novo. Eu quero tanto um lendário, gente. Eu vou comprar até acabar as minhas gemas. Daí, né? Eu que lute. Eu que trabalhe para ter mais gemas. Vamos acelerar mais uma vez. Tomara que agora venha um lendário. Tomara que agora venha um lendário. E agora, e agora, e agora... Cavalo incomum e curioso. Ai, gente. Eu não acredito. Eu queria tanto um lendário. Calma, calma, calma. Não vamos desistir. Eu ainda tenho algumas gemas para fazer ele chocar rapidamente. Vamos tentar mais uma vez. E agora, galera? O que vocês acham? Vai vir o lendário? É agora que vai vir o nosso lendário. Vamos ver. Abrir agora. Ai, que frio na barriga. 3, 2, 1 e... Jacareta! Eu acho que agora eu tenho 8 jacarets. Bom, se somar as duas contas, eu devo ter uns 10 mais ou menos. Ou 15. É, jacaré é o meu pet com o maior número de repetições. Vamos tentar mais uma vez. Eu ainda tenho. Deixa eu ver. Gema. Tenho. Eu acho que eu tenho para... É, eu acho que eu tenho para mais dois. Vamos tentar mais uma vez, então. Gente, eu tenho duas possibilidades. Duas apenas. E aí? O que vocês acham? Vai vir agora o meu lendário? Vamos ver. Vamos ver. Abrir agora aí. Ai, meu Deus. Que frio na barriga, pessoal. Que frio na barriga. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Um outro jacaré. Eu não acredito. E eu não tenho mais como abrir pet pods, pessoal. Então, eu acho que realmente vai ser difícil conseguir um pet lendário. Mas é sorte, gente. Talvez você abriu o seu primeiro. O seu primeiro e já venha um pet lendário. Porque isso é totalmente sorte. Só sei de uma coisa. Eu vou tentar chocar um pet pod lendário lá na conta do canal Peter Games. Porque lá eu ainda tenho gemas. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter e tchau.